A Nogueira Pecã foi introduzida no Brasil há cerca de 150 anos, mas só foi explorada comercialmente muito tempo depois na região sul do país. Para dar segurança na hora de escolher o local de cultivo, a Embrapa elaborou um zoneamento que mostra onde estão os melhores solos e o clima mais adequado para o cultivo aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. A Nogueira Pecã foi introduzida no Brasil em 1870, mas só foi explorada comercialmente por aqui 100 anos depois na região sul do país. Só que pela falta de conhecimento sobre a cultura, os produtores cultivaram os pomares em locais mal drenados e com pouca profundidade, o que pode causar problemas como o desenvolvimento de fungos. Para dar segurança na hora de escolher o local de cultivo, a Embrapa elaborou um zoneamento que mostra onde estão os melhores solos e o clima mais adequado para o cultivo aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Esse mapeamento foi uma demanda do setor produtivo e é um dos resultados de um projeto de pesquisa que busca levantar informações sobre a cultura e desenvolver tecnologias sustentáveis para o sistema de produção. E ele serve como um direcionamento para os produtores e para as instituições que assim oferecem possibilidades de financiamento, de seguro agrícola, enfim, que desse uma orientação de quais eram as principais áreas de cultivos, quais eram aquelas áreas, digamos, prioritárias e quais seriam as áreas que não estariam aptas a proceder o cultivo de Nogueira Pecã. Então, o zoneamento edafo climático promove o ordenamento territorial e indica as melhores regiões para a produção de Nogueira Pecã sob a perspectiva de sustentabilidade. De acordo com o mapeamento, o Rio Grande do Sul tem 40% do território favorável ao cultivo da Nogueira Pecã. Em Santa Catarina, são cerca de 34% e no Paraná, quase 7%. A cultura se desenvolve bem em solos férteis, profundos, ricos em matéria orgânica e que não apresentam problemas de drenagem. Com relação ao clima, necessita de frio acima de 100 horas anuais, dependendo da variedade cultivada e não tolera alta umidade. O plantio em áreas recomendadas diminui o uso de insumos e a necessidade de manejo. Também permite a exploração do potencial produtivo das variedades, com um ganho em produtividade. Além da questão estratégica, o zoneamento edafo climático ainda possibilita ao produtor a tomada de decisão sobre a avaliação da adequação da sua área para a implantação de um novo pomar de Nogueira Pecã, assim como a escolha das variedades mais adequadas para a sua realidade. O zoneamento edafo climático ainda é uma importante ferramenta que serve de base para a criação de outros instrumentos, como por exemplo, o zoneamento de risco climático. Esse zoneamento, por sua vez, ele contempla as informações necessárias para que os agentes financeiros possam fazer o financiamento da implantação de novos pomares. O que é considerado extremamente relevante quando se trata de uma cultura de alto investimento de implantação, alto custo de manejo e longo período para o retorno do investimento. A produção de NOSPECã em 2019 projetou o Brasil mundialmente, com uma safra recorde de 3.500 toneladas, tornando o país o quarto maior produtor. Para 2021, a expectativa é bater um novo recorde, superar 4.500 toneladas. Com relação à área cultivada, o país foi de 930 hectares em 2004 para cerca de 10 mil hectares em 2019, grande parte situada no Rio Grande do Sul. Neste ano, a média de produtividade está prevista para superar a cifra de uma tonelada por hectare. Esse recorde de produção é atribuído a diversos fatores, dos quais merecem destaque o clima no período de 2020 a 2021, sendo extremamente favorável à polinização das frutas e com índices pluviométricos bastante satisfatórios durante o enchimento do fruto. Além das questões climáticas, ainda é possível identificar e destacar a melhora dos pomares em relação aos manejos aplicados, com melhores técnicas de fertilidade, de adubação, de poda, de condução dos pomares, de colheta, armesanagem e beneficiamento da fruta. Além do que, se registra diversos pomares jovens, no qual a produção tem um incremento anual exponencial e a entrada na fase produtiva de diversos novos pomares. A cultura tem crescido no campo e, para acompanhar a produção, a cadeia produtiva também está investindo no consumo. A NOSPECAN pode ser comercializada, sim, em natura, processada e também pode ser usada para a fabricação de cosméticos. Além de aumentar o interesse pela NOSPECAN, a ideia é explorar opções para agregar valor aos frutos. Atualmente, toda a produção de NOSPECAN é destinada ao mercado interno. O preço médio do fruto classificado por variedade e tamanho é de R$ 13,00 o quilo. Por enquanto, o Brasil ainda importa a NOSPECAN. Na safra 2019 e 2020, foram 125 toneladas importadas da Argentina. Com o aumento da produção no Brasil, será possível comercializar a NOSPECAN para o mercado externo. De acordo com o projeto PECAN 2030, parceria entre Embrapa Clima Temperado e o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, com a captação de recursos e suporte técnico, até 2030, o país pode chegar a 25 mil hectares de Nogueira-Pecan. No momento, ações estão sendo desenvolvidas para a abertura do mercado externo. São dois dos principais tipos de possibilidade de comercialização. A NOSPECAN na casca, do qual o principal cliente seria o mercado chinês, mercado este que está em tratativas de abertura através de ações coordenadas pelo Ministério da Agricultura, e o mercado da PECAN descascada, beneficiada, saborizada. Esse mercado representa aproximadamente 80% de todos os negócios internacionais de NOSPECAN, e tem sido alvo de diversas ações do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, em parceria com a Apex Brasil e com a CNA, para que o Brasil possa efetivamente fazer os primeiros negócios de exportação da fruta descascada, o que é preferencial, uma vez que contempla maior valor agregado, sendo exportado junto com a fruta todos os insumos de beneficiamento, como a mão de obra, a energia elétrica e assim por diante. Para baixar o zoneamento edafo climático da Nogueira-Pecan para a região sul do Brasil, acesse o portal da Embrapa.